Olá, a atenção à saúde no Brasil é de acesso universal, ou seja, todo cidadão tem direito a atendimento gratuito por meio do sistema único de saúde. É o maior sistema público do mundo. O SUS é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Alberto Beltrame. Ele é secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Oi, Carla, é sempre um prazer estar aqui novamente na NBR e poder conversar com os telespectadores e falar um pouquinho do que nós temos feito lá no Ministério da Saúde em prol da saúde de todos os brasileiros. Bom, quando a gente fala do SUS, o senhor disse que é o maior sistema público de saúde do mundo, enfim, para a gente ter uma noção, qual é a dimensão do SUS hoje? Para que se entenda a importância do SUS, a dimensão e a amplitude dele, é preciso voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes de 88, quando ele foi consagrado pela Constituição, para entender o que nós tínhamos antes e o que nós temos hoje. Antes de 88, nós tínhamos um sistema excludente, perverso, contributivo e que atendia cerca de um pouquinho mais da metade da população, cerca de 60 milhões de pessoas. O restante da população dependia da caridade, eram os chamados indigentes, que não tinham direito nenhum e que não tinham acesso a ações e serviços de saúde. A discussão em torno da mudança do sistema, mudança de paradigmas, começa justamente um pouquinho antes do movimento, com a democratização do país. E com o movimento da reforma sanitária, surge a concepção de um sistema novo, unificado, único e com uma generosidade enorme, com os princípios fundamentais que são a universalidade, a gratuidade, a equidade no acesso. Então, há uma profunda mudança no momento em que se adota e se consagra na Constituição o Sistema Único de Saúde. E eu tenho o Sistema Único como o maior processo civilizatório do Brasil. O maior sistema, o maior programa de inclusão social que esse país já foi capaz de empreender em qualquer momento de sua história. Houve uma inclusão rápida de toda a população num sistema de extrema generosidade e que tem, sim, problemas, mas que é incomparavelmente melhor e mais acessível e mais promotor de saúde do que nós já tivemos em todos os tempos. Ou seja, foi um marco na história da nossa saúde, né? Mas, enfim, qual é o tamanho dessa rede? Enfim, vai de onde até onde? O SUS é um marco para a sociedade brasileira e é um marco da civilização da população brasileira. É uma conquista do povo brasileiro e é assim que nós temos preservado e trabalhado com o SUS. O SUS é gigante em todos os números. Nós estamos presentes em todos os municípios do Brasil. Realizamos mais de 11 milhões de internações hospitalares por ano. Milhões e milhões de consultas médicas, procedimentos, são coisas inumeráveis que são fornecidas, todas elas gratuitamente. É um sistema que está disponível para todas as pessoas e está presente não só na assistência que a gente enxerga, no atendimento de urgência, na cirurgia cardíaca ou no transplante. Ele está presente em outras coisas que a gente às vezes não percebe. Ele está presente desde a vacinação de um recém-nascido, ele está na vacinação dos idosos contra a gripe, ele está na vigilância sanitária, cada produto que você compra no mercado e que é um produto industrializado, ele tem lá a vigilância sanitária que está presente, atestando a qualidade daquele produto, está em cada medicamento que se compra. Então, ele não está vinculado exclusivamente à atenção, à saúde, à assistência, à promoção, à prevenção, mas ele é um todo em que atinge, nesse aspecto, a totalidade da população brasileira. Hoje nós temos em torno de 204 milhões de habitantes, dos quais 160 milhões são exclusivamente dependentes do SUS, para a assistência à saúde, para a atenção à saúde, para tanto na área ambulatorial quanto hospitalar. Mas se nós formos considerar que todos esses subprodutos ou todas essas atividades, como vigilância sanitária, como vigilância em saúde, nós temos uma atividade que tem interface com cada um dos cidadãos e das cidadãs do Brasil. Indistintamente, sejam eles pobres, ricos, sem nenhum plano de saúde ou com plano de saúde. Isso é absolutamente universal e é um princípio do Sistema Único de Saúde. Atender a todos e estar disponível para todos. Secretário, como é que é em outros países? O Brasil tem um sistema muito peculiar. Ele é grande, ele foi montado de uma forma com gestão tripartite, que tem um compartilhamento de responsabilidades do governo federal, do Ministério da Saúde, que é o gestor federal, com os gestores estaduais de cada estado e com os gestores municipais. E assim se organiza hierarquicamente o serviço, se estrutura toda uma rede de atenção. As características da gratuidade, da equidade e da universalidade os diferenciam de vários outros sistemas, mas também o aproximam de outros, que embora com algumas características um pouco diferentes, tem algo em comum, como são o sistema do Canadá, por exemplo, o sistema da Inglaterra, que é um sistema baseado na atenção básica, e no médico de família, no médico geral, generalista. Cuba tem um sistema parecido, enfim, nós temos vários parâmetros de aproximação. Assim como temos sistemas completamente diferentes, que voltam, significam o passado do Brasil. O sistema argentino, por exemplo, é um sistema que é promovido, provido por corporações, por associações, como eram os antigos institutos no Brasil. Então, agrupamentos, por exemplo, dos comerciários, dos ferroviários, por categorias profissionais. O Uruguai tem um sistema mutualista, em que é uma forma generosa de contribuição generalizada, e que se beneficia quem precisa e paga quem pode. Enfim, tem uma série de sistemas, mas com as características próprias do Sistema Único de Saúde, no feitio brasileiro, nós somos muito peculiares, muito únicos, realmente, e temos sido objeto de pesquisa de vários outros sistemas, muitos deles buscando inspiração aqui, para desenvolver serviços e ações que o Brasil tornou a frente, a dianteira em todo o mundo, como é o tratamento para a AIDS, como são o nosso sistema de transplantes de órgãos, que é também o maior sistema público de transplantes do mundo, como é, enfim, o nosso programa nacional de imunizações. Enfim, nós temos uma quantidade imensa de ações, às vezes até mesmo insuspeitas para a maioria da população, mas que estão lá presentes no dia a dia, de cada cidadão e de cada cidadã, e que tem uma importância essencial na promoção e na prevenção da saúde de cada um. Inclusive, recentemente, a política brasileira de aleitamento materno foi reconhecida como uma referência mundial pela OPAS, e a nossa rede nacional de banco de leite humano é do SUS. Sem dúvida, o aleitamento materno é uma das políticas que o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, ele deixou de ser uma política de governo, e sim uma política de Estado. Há mais de 20 anos, o Brasil trabalha fortemente no estímulo ao aleitamento materno, com a melhor alternativa de alimentação da criança, exclusiva até o sexto mês, e de preferência que se estenda até os dois anos. Muito mais do que alimentação, muito mais do que transmitir segurança de proteção imunológica para a criança, nada substitui o aleitamento materno no estabelecimento do vínculo da mãe-bebê. Esse momento de intimidade da mãe com seu filho é insubstituível por qualquer outra forma que se possa alimentar a criança. Não é apenas uma questão de alimentar, e sim de envolver e de trocar energias entre mãe e filho, e que esse momento único tem reflexos no resto da vida adulta e até a velhice, provavelmente. Bom, secretário, o SUS é gigantesco, como o senhor já explicou para a gente, enfim. Como é que se dá o financiamento de todo esse sistema hoje? O financiamento é uma eterna discussão. O Sistema Único de Saúde nasceu sem uma definição muito clara de financiamento. Começou lá em 88 com 20% do que eram as contribuições previdenciárias e uma parte do Tesouro Nacional. Essa discussão não é nova, ela vem e volta. Foi criada a CPMF há alguns anos atrás, foi extinta a CPMF. Nós temos um orçamento, temos a Emenda 29, que depois foi trocada pela Emenda 86. Recentemente foi aprovada uma nova Emenda Constitucional. Todas elas com o objetivo de melhorar o financiamento do SUS e melhorar o orçamento do Ministério. Nós temos hoje um orçamento que, dito em termos absolutos, é um orçamento gigante, se acredita em 110 bilhões de reais, mas ele é preciso ser melhorado, é preciso incrementar, é preciso melhorar duas coisas, a gestão dos recursos disponíveis e ampliar os recursos, porque as necessidades da população crescem a cada dia. Nós precisamos levar em consideração o envelhecimento da população, nós precisamos colocar na balança a alteração do perfil epidemiológico dessa população. O envelhecimento traz mais doenças crônicas, mais doenças degenerativas, aumenta a longevidade das pessoas e tudo isso tem reflexos importantes, não só na Previdência, mas tem sobretudo sobre o sistema de saúde. Cada vez mais nós teremos mais pessoas idosas, mais pessoas dependentes e menos jovens. Então é um sistema de saúde que tem que ser pensado para hoje, para amanhã e para o futuro de mais longo prazo. E é isso que a gente tem buscado fazer diuturnamente no Ministério da Saúde. Então esses aí são os desafios futuros, o que a gente pode esperar aí para o futuro da saúde aqui no Brasil. Eu sou um permanente otimista, eu acredito no SUS, eu acho que o SUS é um sistema dos mais generosos do mundo e a despeito de todas as dificuldades, de todos os problemas que a gente tem, que enfrenta, que tem no dia a dia, de reclamações ou de eventuais problemas que possam ser registrados, é um sistema que tem futuro sim, é um sistema generoso, que incluiu as pessoas, que deu acesso a ações e serviços de saúde e que é insubstituível nesse momento. Se trata o desafio dos seus gestores é aperfeiçoá-lo e ampliar cada vez mais, não só o acesso quantitativo, mas qualitativo às ações e serviços de saúde para cada um dos cidadãos e cidadãs desse país. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no Niber Entrevista, pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!